Oi, tio! Nós dois dançando e a lua brilhante a nós, por favor Então me espere, logo vai ser nós dois Então me espere pra mais um verão Então me espere, logo vai ser nós dois Então me espere pra mais um verão When you smile, open tezão When you smile, goxial When you smile Your eyes will need you Welcome to Denver Sim! Você vai fazer isso! Foi muito legal! Foi muito legal! Muito obrigado! Eu quero dizer como organizadores, muito obrigado por ter vindo, 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 por ter vindo. A minha sensação é como se você repeteu, não sei, meses de 5, então você vai fazer isso.